Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de alguns errinhos de português que são bem frequentes. Primeiramente, é a diferença entre A, só A mesmo, a letra A, e o A de AV, né, que é H, A e o acento, né? Qual é a diferença? O A, é muito, eu vou explicar logo o A de AV, que é o HA, ele é no sentido de que já houve, já teve, entendeu? Então, quando você fala, é, tipo, há muito tempo eu não vejo os meus amigos, então, assim, há, existe, tipo, há muito tempo atrás, assim, no passado, eu não vejo os meus amigos, e é nesse sentido que você vai usar o A de AV, que é o HA com acento, e o acento, aquele tracinho assim, né, que é o acento agudo. E agora, outra, outra também, outro errinho, é o mal com U e o mal com L. O mal com U, ele é o contrário de bom, e o mal com L é o contrário de bem. Então, assim, é, por exemplo, estou bem, o contrário de estou bem, é, estou mal. E aí, qual é esse mal? É o mal com L? E o mal com U, você também pode pensar, tipo, no sentido de malvado, sabe? Pode pensar nesse sentido. O uso dos porquês. Os porquês é, vamos lá, tem quatro tipos de porquê, né? O primeiro porquê é o junto sem acento. Esse porquê, ele é explicativo, Então, eu vou escrever esse porquê quando eu estiver explicando algo. O outro porquê é o porquê junto com acento. Esse porquê com acento, que é o acento circunflexo, eu vou usar ele quando eu estiver dando uma explicação. Tipo, o porquê disso, entendeu? O motivo. Pensa no porquê com acento, o porquê junto com acento em motivo. Tipo, quando eu estiver dando um motivo. O outro são os separados. O porquê sem acento, separado, o por, espaço que, né? Você vai colocar ele, tipo, quando for uma pergunta. Ele pode vir no início da frase, entendeu? Mas nunca no final. No final, se você for colocar, tipo, por exemplo, Eu tenho que usar máscara, vírgula. Porquê? Se vier no final, eu necessariamente tenho que colocar o acento. Porque é separado com acento. Por fim, este, esse e aquele. Este é algo que está perto, está próximo de você. Esse já está mais ou menos perto. E aquele é o que já está longe. Entende? Então, basicamente, são esses os errinhos. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E é isso. Até a próxima. E aí